Só os melhores fornecedores. Feiras de Pernambuco, com Betânia Lima. Oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim. Começando aqui mais um vídeo aqui para o nosso canal. E se você não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, hein gente? E não esquece de avaliar o vídeo, deixar um joinha que ajuda bastante o canal. Olhem só, eu vim aqui trazer para vocês as novidades do Brás Confecções. Vocês que tem loja de preço 1, que estavam procurando mercadoria boa e barata, encontrou, hein gente? Aqui com o Brás Confecções, mercadoria a partir de 8 reais. Isso mesmo, amigas, 8 reais. Com certeza, seus clientes vão amar. Então, fica comigo até o finalzinho do vídeo. Começando com esses lindos casacos, certo? De apenas 8 reais. Tem eles com capuz, que nem vocês estão vendo a modelo vestida. E também, amiga, tem sem o capuz, certo? Bem opcional. Tanto com o capuz, quanto sem o capuz. Isso mesmo, fica de 8 reais. Tem com várias cores e estampas. Eles também tem a camisa aí, ó. Blusa com esses botãozinhos na frente, né? De apenas 8 reais. Tem lisas e estampadas, tá ok? Também, vocês que estavam procurando o blusas modelinho logline, encontrou, hein? Por apenas 8 reais. Com várias estampas e cores variadas também, certo? Fica de 8 reais. Vocês que estavam procurando bolero, isso mesmo, bolerinho, pra ir colocar na sua loja, encontrou por apenas 8 reais também. Olha só, gente, é muito bom, hein? Eles têm de tudo. Então, vocês que tem lojinha de preço 1, que estavam procurando, encontrou. Vamos conferir que tem mais, hein? Também tem assim pra um masculino, hein? Fica de 8 reais também. Tem ele como capuz. E também tem um capuz, bem opcional, por apenas 8 reais também. Olha só, que ótimo, hein? Eles também têm as camisas social. Tem ela lisa e também tem estampada. Custa apenas 8 reais também, certo? E quem estava procurando camisa modelinho logline, encontrou. Por apenas 8 reais também, certo? E quem estava procurando a bermuda masculina em taquetel, gente, encontrou também 8 reais. Olha só, gente, é muito barato as mercadorias. Pra quem tem loja de preço único, tá ótimo. Também quem estava procurando calças de malhar por apenas 8 reais, encontrou aqui também com braço confecções. Tem ela lisa e tem ela estampada. E custa apenas 8 reais essas calças, certo? E vocês que estavam procurando conjuntinhos, né, pra colocar aí na sua loja, pra malhar, de apenas 10 reais esses lindos conjuntos. Olha só, que ótimo. Tem eles com várias estampas. Também tem as calças com bolso na frente, 10 reais. Tem elas feminino, masculino, de apenas 10 reais essas calças, certo, gente? E também eles trabalham com as blusinhas aí na malha filtro auxílio, com várias estampas, bem opcional, que custa apenas 8 reais. Isso mesmo que vocês ouviram. Então, tá ótimo, gente, pra vocês que estavam procurando mercadoria pra loja de preço único, encontrou aqui com braço confecções. A partir de 30 pés, ele já faz o envio nas excursões e transportadoras, certo? Como a mercadoria é baratinha, né, gente? Então, a partir de 30 pés, ele já envia. Os apps de venda é 819-9663-1848. Dê um plinth aí no cartãozinho, entre em contato com ele e tá esperando a sua ligação. Eles estão com vendas online disponíveis a todo momento, certo? E já fazendo o seu envio de sua mercadoria. Então, só aí vocês dê um plinth, entra em contato, fazer as compras e vocês vão arrasar aí com as vendas, tá? Tchau!